Balanço Geral está de volta e a gente já mostrou em junho que a escola Hermelinda Potter chegou a fechar depois que a chuva daquele mês causou prejuízos na unidade. Problemas elétricos foram causados pela água que acabou entrando nas salas de aula, inclusive. Agora, mais uma vez, o mesmo problema acontece e os pais estão preocupados. É o que nós vamos ver na reportagem. A chuva da semana passada causou estragos no Centro de Educação Infantil Hermelinda Potter, no bairro Cidade Nova, em Itajaí. Um problema na estrutura deixou salas e corredores assim. Quem registrou essas fotos foi a mãe de uma estudante. Já o pai de uma outra aluna disse que essa não é a primeira vez que um problema como esse acontece por aqui. A preocupação dos pais é que essa não é a primeira vez que uma infiltração acontece aqui na unidade de ensino. A questão é que na última vez que choveu, à tarde, esse problema aconteceu. Por causa disso, chegou até mesmo a faltar internet aqui na unidade de ensino, o que prejudicou alguns pais que precisavam de atestado de frequência das crianças. Por causa disso, você quase ficou sem matricular sua filhão de escola? É, pela segunda vez agora que caiu, não consegui pegar o atestado de frequência, né? Porque eles ficaram sem internet e precisavam na outra escola. Em junho desse ano, um problema de infiltração causou prejuízos na mesma unidade de ensino. E até danos na parte elétrica foram registrados. A unidade chegou a ficar fechada. Hoje, com mais um problema de infiltração, a nossa equipe não foi autorizada para mostrar a situação dentro da escola. Mas recebeu da assessoria de imprensa da Secretaria de Educação que, desta vez, a infiltração foi causada por um entupimento na calha. Isso porque bolas estavam no local. A água chegou a entrar em algumas salas de aula e o problema, segundo a Secretaria, já foi solucionado. Olha, o júri popular do...